Estamos nesse momento aqui, Rua Augusto Auleiro, próximo a Bandeirante, que ia fazer quatro anos que a luz do posto não acendia. É nesse local, mostrando pra vocês, olha aí. Agora vai acender a luz. Estamos aqui na Vila São Pedro, entrando na Vila São Pedro, que é essa luz que está queimada. Olha aí, mostrando aqui na Augusto Auleiro, bairro Bom Pastor. É nesse local, mostrando pra vocês verem, essa parte dessa região está queimada. E a Secretaria compareceu hoje. A gente fez o pedido e a Secretaria atendeu muito bem. Marcos Amaro, né? Mostrando pra vocês verem. Sempre, sempre a moradora fazia reclamação, caso da escuridão. E agora a gente tem dois braços de luz, essa parte aqui. Fazia quanto tempo, amiga? Faz muito tempo, tudo escuro. Muito escuro, né? Tudo, tudo escuro. Tudo escuro. Aqui de noite ninguém vê nada, tudo escuro. Quatro anos, né? Faz tempo, viu? Quatro anos, né? Você na escuridão. É, mas aí a Secretaria já está aí, viu? Tá certo. Tá certo? Muito obrigado aí. Obrigada, Marcos. Vamos lá, a mostra agora, lá fora. Que a nossa equipe da Prefeitura Natal, é, a Senso vai comparecer no local. Vamos lá, mostrando pra vocês, viu? O carro já está aqui. Vamos ficando por aqui, na Augusto Taleiro, aqui, agora. Que a nossa equipe da Prefeitura Natal, é, a Senso vai comparecer no local.